E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Cegara Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez eu tô aqui na ponte pokémon Então deixa o like aí no começo do vídeo E eu vou mostrar aqui os pokémon maior de todos, os pokémon gigante aí E vamo que vamo né gente, ó, tô aqui com um monte de coisa no baú E eu tenho esse negócio aqui que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, entendeu? Então assiste o vídeo até o final aí que eu vou mostrar pra que serve esse negócio Que eu não vou mostrar ainda E agora eu vou começar a Bela Key Block, vamo que vamo E aí E aí eu terminei de escolher meu time aqui dos pokémon, eu tive que dar give no regigas porque eu não consigo capturar ele, olha isso, ó. Nossa, pensei que ia dar água, mas não tá dando, ó, entendeu? Então por isso que eu dei poké give no regigas. Então eu vou mostrar pra vocês aqui pra que que serve isso aqui, ó, pokémon editor aqui. Ih, eu vou ter que entrar no game mod, pera. Só funciona no game mod isso aqui, né, porque isso aqui é tipo pra modificar os pokémon. E eu vou colocar todos os pokémon do tamanho maior possível, ó. É só mexer aqui, ó, é ginormals que é o tamanho maior. Então eu vou colocar aqui, ó, pros pokémon ficarem gigantescos, né. Tá, tipo, não foi, falta esse aqui e esse. O Gordon já é gigante, agora ginormals vai ser gigantal, não é nem gigante, é gigantal agora. Então, beleza, ó, já terminei. Então agora eu vou selecionar aqui, ó, vai. Nossa, mano, e lembrando também que o treinador tá com os pokémon o maior possível, né, mano. Então vamos ver aqui, ó, de longe pra vocês verem, ó. É, o que eu faço. Eu nem escolhi os ataques de pokémon, então eu me ferrei. Nossa, acho que eu vou me ferrar, véi. Será? Nossa, não me ferrei não, boa. É que o Gordon às vezes tem ataque de fogo, né, pode me ferrar. Mano, olha isso. Esse aqui é o I-Lord, ó. Não tá nem dando pra girar a câmera de tão grande que esse filho da mãe é. Ó, vou girar aqui, ó. É tipo, maior que essa pokébola do meio aqui, ó. Olha, mano. Que bicho é esse? Tá, deixa eu ver, ó. Será que tipo o gelo é bom contra a água? Parece que sim, ó. Então vamos. Vamos matar esse gigantesco aí, que é o maior pokémon do mundo esse aí, o I-Lord. Agora eu vou matar, ó. Boa. Tá, esse aqui agora é o Gados, né. Então eu vou colocar aqui o Red Gigas, vai. O Gados não tá tão grande assim como eu pensava, porque... Lembrando que os pokémon tá maior pro seu, mas o Gados não parece que tá tão grande, sei lá. Ó o Charizard aí, ó. Mas olha a comparação do meu personagem com ele, então... Tá grande mesmo, né. Mas vamos lá, ó. Esse gigante é bom, hein. Eu coloquei de TM ainda esse ataque aí, mas morri. Tá, vamos testar esse pokémon aqui. Eu acho que não é tão bom não, deixa eu ver. Vamos testar, né. Não tenho certeza. É, parece que ele é bom sim, porque... Eu tinha usado ele uma vez aí, que eu lembro, e foi um... Não tinha sido muito bom não. Mas beleza, ó. Terminei de matar o treinador aí. Foi... Foi... Da hora pra caramba, ó. Porque... É... Só dois lendários meus que morreram, o resto tá tudo vivo. Então é isso aí, gente. Ó, agora eu vou começar a jogar aí.